Música 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2719 A5 A girar a toa sem cinto Estive a ouvir a tua mixtape Eu tentei mas nego eu não sinto Não compares a minha AK Com a tua 635 Nigga sai da reta, estás de bicicleta Dá uma fecha a boca, deixa a perna aberta Tu só tens conversa pra fazer a festa A gente sem conversa acaba a festa Evita problemas, deixa-te de cenas Controla a tua estala, mas nigga Dançou com os pangalas, dengalas pra facas De facas pra balas, mas nigga eu tô no 2765 Passou meia hora, 25 Pergunta a tua dama, eu não minto Ela quer tirar o meu cinto Eu tenho mais 2 niggas comigo Tu vais ficar em quarto ou em quinto Escuta que eu te digo, eu não sou teu amigo Mas também não me queres como inimigo Nigga, 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 Se viz a polícia corrida não para Não para, não para, não para Conversa de merda vai te sair cara Tu falas, tu falas, tu falas Meu tempo é dinheiro, o relógio não para Eu vou estar num iPhone a falar de um libar Tu nigga só fala mas nunca dispara Dispara, dispara, dispara Quanto eu não falo, não sei Tô no movimento desde os 16 A dar fugas dentro da A16 Mães tropas tão dentro mas fora da lei Só Deus sabe os sítios por onde eu andei A despachar drogas que eu nunca fumei Os tempos mudaram mas eu não mudei Nigas saem de cana e carregam replay Nigga eu tô no 2765 A viver dramas desde os meus 5 Eu na suspensa eu tenho mais 5 Pra praticar o artigo 25 Nigga eu tô no 2765 Desde o ano de 85 Sem fazer nada 10 9 a 5 Até que eu faço os meus 35 Na minha tono 2765 2765 2765 2765 2765 2765 Todos querem ter Jordan Ninguém quer bolir Todos querem ter Jordan Vão esperar mas não vão assumir Nem preciso dizer o o que vem a seguir Todos querem ter Jordan Ninguém quer bolir Todos querem ter Jordan Todos saem u ninguém quer dormir Nigged vunn te pera mas não vão te assumir Nem preciso dizer o que vem a seguir Todos querem ter Jordan, ninguém quer bolir Todos sonham, ninguém quer dormir Nigas vão-te esperar, mas não vão-te assumir Nem preciso dizer o que vem a seguir Eu não tô em chefe sem chico Obrigado